Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mirostar Super Mão na Obra. Nosso projeto de hoje é essa churrasqueira, na verdade a recuperação dessa churrasqueira aí pessoal. É um trabalho que a gente não pega para fazer, porque a churrasqueira para fazer esse revestimento tem que estar bem nivelada, bem aprumada e essa churrasqueira estava totalmente fora do prumo. Mas como foi um pedido especial de uma de nossas clientes, a gente fez um esforço quase que sobre-humano para fazer essa churrasqueira entrar nos eixos. Não conseguimos, não conseguimos chegar a 80% do trabalho que poderia ficar, se ela estivesse no prumo. Mas a gente conseguiu ter um resultado bem legalzinho. Para vocês terem uma ideia, essa churrasqueira estava 10 centímetros fora do prumo, na parte frontal dela. Ainda bem, porque a parte frontal visualmente não dá para notar muito, a não ser que a pessoa fique de lado para ver ela fora do prumo ali. A pessoa que construiu ela não tinha muita experiência, acho eu, e não conseguiu colocá-la no prumo. Mas a gente deu esse jeitinho aí, jeitinho não, a gente deu essa gabaritada nela ali. Usamos a argamassa colante AC3 para garantir, para não ter problema depois de começar a soltar placas. Então já fomos já bem além do que poderia ser uma AC2 ou uma AC1, já colocamos direto AC3. Ela também tinha aquele patamar ali, ele estava soltando o patamar, porque ele foi colocado de uma maneira errada e os tijolos estavam caindo. Tanto é que o marmorista, o rapaz que lida com mármore, para colocar a parte frontal ali, não quis colocar. Porque senão ele disse que o mármore iria cair, a pedra, o granito, sei lá, a pedra que ele fosse colocar ali. Então a gente deu aquele jeito, aquele, a gente fez aquele trabalho, eu não gosto de dizer jeitinho, né, o jeitinho, o pessoal diz assim, é dar um jeitinho, né. Então a gente fez aquele trabalho aí de recuperação do patamar dela de cima ali, colocamos duas, quatro varas de ferro, seis milímetros, e deixamos bem legalzinho ali. Usamos esse revestimento aí que a cliente comprou, né, que a gente achou na realidade muito bonito mesmo, bom de trabalhar, bem acabadinho. Mas como eu disse no início do vídeo, né, não foi possível fazer um trabalho 100% bem, bem legal mesmo, né. Mas pelo que estava e pelo que ficou, a gente gostou do resultado final. A gente resolveu usar a técnica que a gente usa aqui, ó, que é a quebra de linha, né, como chamamos aí, amarração, né. A gente chama aqui de quebra de linha. Por quê? Porque como ela estava muito fora do prumo, tanto as laterais como a parte frontal aí, a quebra de linha a gente consegue dar uma disfarçada, né. E aí a pessoa que está olhando para ela não consegue ver alguns defeitos. Tanto é que na parte frontal ali, ó, vocês veem aí que eu errei. Aquela parte de cima ali, ó, não está a quebra de linha, mas depois eu arrumei. Agora está a quebra de linha. Antes eu não estava. Ainda bem que eu não segui o trabalho para cima, senão eu teria feito tudo errado. Como a gente está tão acostumado a fazer linha sobre linha, né, Quando a gente pega um trabalho que necessita fazer quebra de linha, a gente se confunde às vezes. Mas o legal é que a gente mesmo vê que está errado, então acaba desmanchando fazendo. Olha aí o resultado dela. Um rejunte, a gente colocou um rejunte siliconado. E usamos espaçadores ali de 2,5mm. Não dá para usar muito menos, que aí também não tem como tirar os defeitos dela. Então tá, pessoal, um pedido especial de uma cliente que a gente não faz esse tipo de serviço, Pegar um revestimento em alguma coisa já feita e mal feita, né, totalmente fora do prumo, né. Mas quando a gente estava lá no trabalho dela, já pegamos o zimbalo e quebramos esse galho. Não somos macacos gordos, né, mas de vez em quando a gente quebra algum galho por aí, tá bom? Então esse aí foi mais um trabalho nosso aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado. Até o próximo encontro.